O Ministério da Saúde liberou nesta segunda-feira a quarta dose, ou segunda dose de reforço, da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 40 anos. Segundo Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância em Saúde, esse novo grupo já pode procurar os postos de saúde para receber a dose. Até agora, o Ministério havia liberado essa dose apenas para pessoas com 50 anos ou mais, além de imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. A recomendação é que a imunização seja feita com as vacinas da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, quatro meses após a aplicação do primeiro reforço, ou seja, da terceira dose. A pasta também apresentou um balanço sobre a vacinação no país. Segundo o Ministério, pessoas não vacinadas tiveram risco de ter Covid-19 grave ou ir a óbito de seis a nove vezes maior do que pessoas totalmente imunizadas durante os primeiros meses de 2022.